Pesquisadores no Brasil e nos Estados Unidos estudam os sintomas da chamada covid-longa. As sequelas são físicas, cognitivas e emocionais. Para quem dá palestras e aulas diariamente, linguagem é ferramenta de trabalho. Mas de repente a Madalena percebeu que algo não estava bem. Eu ia falar cadeira, eu falava carro. Era uma mudança muito forte de palavras. Eu ia falar sapato, falava porta. Então eram mudanças que chamavam muito a atenção. E no começo as pessoas dão risada. Mas chega um momento que perde a graça. E eu falei, tem uma coisa estranha. Isso aconteceu ainda em 2020, depois que ela se infectou com o vírus da covid-19 e precisou ficar internada. Os sintomas, no entanto, duram até hoje. Hoje mesmo, agora há pouco falando por áudio com uma pessoa, me fugiu a palavra. Não vem a palavra. Eu sei que existe uma palavra que determina o que eu quero falar. E a palavra não vem. E às vezes palavras muito simples, muito comuns no nosso dia a dia. Esses sintomas da Madalena e de muitas outras pessoas são resultado da chamada covid-longa. Ou seja, os resquícios da infecção pelo SARS-CoV-2 que permanecem por meses no corpo, às vezes sem cura. Mesmo depois do fim da pandemia, esse é um fenômeno que a ciência ainda tenta entender. O estudo mais recente relacionado ao tema foi feito pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e publicado na revista científica JAMA. Quase 10 mil adultos foram acompanhados pelos pesquisadores. A maior parte deles já havia sido infectada pelo SARS-CoV-2. A constatação foi de que a covid-longa se manifesta com mais intensidade através de determinados sintomas. Ele encontrou sintomas mais pertinentes e que são mais agravados na população. Então, desde os sintomas físicos, cognitivos e emocionais. Isso é o que mais chama a nossa atenção. Porque impactam na vida da pessoa para que depois ela possa voltar à sociedade. Foram 12 os principais encontrados. Perda de olfato ao paladar, mal-estar pós-esforço físico, tosse crônica, névoa cerebral, sede, palpitações cardíacas, dor no peito, fadiga, tontura, sintomas gastrointestinais, movimentos anormais como tremores ou rigidez e problemas com o desejo ou capacidade sexual. O que os cientistas também constataram foi que quanto maior a exposição ao vírus, mais chances de desenvolver o problema. Quem pegou a covid pela primeira vez sem se vacinar, se reinfectou ou teve contato com o vírus antes do surgimento da variante Ômicron, permaneceu mais com os sintomas. Esta neuropsicóloga lidera um estudo semelhante no Instituto do Coração, em São Paulo. A pesquisa ainda está em fase intermediária, mas também busca respostas para a covid longa. Enquanto elas não vêm, a recomendação continua a mesma. Manter o esquema vacinal sempre completo e em dia. As pessoas que estão vacinadas, elas são protegidas e vêm de uma maneira, infelizmente, se pegar a covid, de uma maneira mais leve. E a sintomatologia também será mais leve. A pandemia acabou, a covid não. Então, estou em um lugar público, exagerado de gente, vou entrar num transporte público. Está frio, está todo mundo de janela aberta, tem gente tossindo. Gente, põe a máscara. Não é porque liberou, não é porque acabou a pandemia, que você vai se descuidar.